Oi, mas olha lá, tudo bom com vocês? Ai, gente, eu tô bom. Olha o meu cabelo, meu Deus do céu, que situação que tá. Tá parecendo o Calbi Peixoto da época que ele começou a carreira. Completa. E ele tinha voz, né? Eu não tenho. Mas pro meu enrolar do meu cabelo, tá parecido. Já é alguma coisa, né, fumbá? Quem sabe não vou ficar famoso um dia. Gente, hoje eu vim aqui pra nós ver esse aplicativo de virar mulher. Que tá todo mundo querendo virar mulher agora, que eu não sei o que tá acontecendo. Que o mundo tá em pandemia, o povo tudo trancado. A casa tá uma camurça, a pia cheia de louça. O tanque forrado de rouba a pessoa, em vez de resolver essas coisas, o que ela vai fazer? Ai, eu vou se virar de mulher no aplicativo. É uma foto de vergonha. E tá todo mundo, né, pumbá do céu? Todo mundo fica curioso pra saber como que fica. Ó o Faustão, por exemplo. Tá parecendo aquela vizinha da gente, que quando tem festa de aniversário, ela vem cantar parabéns perto do bolo. Na hora que você pensa que não, ela tá roubando o brigadeiro. Você pisca o zóio, ela passou o dedo do bolo e chupa. E olha de cara feia das crianças que chegam perto. Porque a boneca quer o bolo só pra ela. O Faustão tá pura a cara dessas vizinhas da gente, né? Que é aquela pessoa que na hora que o bolo tá acabando, ela já tá perto da tapuera pra levar um pouco. Que ela fala, ai, não precisava. Na segunda vez que eu ofereço, ela já tá tampando a tapuera. Eu falo, muito obrigado. Então eu vim aqui, né, pumbá, pra nós ver os famosos se transformados de mulher nesse aplicativo. Que eu acho perigosíssimo se você deixasse o marido fazer isso. Que eu comecei assim quando eu era criança, viu? Colocava uma camiseta na cabeça pra fazer peruca. Quando eu queria ser loira, era uma camiseta amarela. Quando eu queria ser ruiva, era uma camiseta vermelha. Fui vendo como ficava, fui vendo como ficava. Até que deu que outro dia eu tava aí fazendo o vídeo com peruca pintada, se vestido de mulher, rodando que nem a caipora na rua. Qualquer hora eu vou fazer esses vídeos pra vocês, que eu sei que alguns dos seis gostam. Gente, vamos ver então como que fica esses famosos se vestido de mulher? Mas antes de ver, se inscreva, fubá do céu. Não é possível que você tá de clandestino aqui querendo ver como que os outros ficam. E não se inscreveu. Não faça feiura comigo, não seja coração peludo. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube entender que você gosta desse vídeo e mandar mais pra você. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo, fubá. E vamos ver a turma se virar do de mulher agora. Olha o Lázaro Ramos, gente. Praticamente uma das meninas integrantes do Bond das Maravilhas. Ficou parecido também com aquela Visões da Raven. O nome dela ia ser a Visões da Lázara, né? Tá praticamente, gente, uma Thaís Araújo na época da Chica da Silva. Ai, cala a boca, Sufísio. Já virou a Rochelle do Todo Mundo Odeia o Cris. Eu vou te bater até te virar do avesso. Oi, Rochelle. Você lembra desse capítulo, desse episódio? Não tem como ver ele tá outro, gente. Na verdade, ele tá parecendo o K. Rochelle mesmo. Vamos pro próximo. Calázara não precisa disso. O marido dela tem dois empregos. Ó, o Caio Castro ficou a cara da Letícia Sabatela. Quem assistia as novelas de antigamente sabe quem que é. Só a bochecha que eu não gostei muito porque parece que foi injetado cimento em vez de Botox, né? Dá a impressão que foi feita aquela plástica natural da Heloísa Medina. E o nome também não ia ficar bonito. Caia Castro. Quem que chama Caia Castro, gente do céu? Nome de vereadora daquelas que tem no máximo cinco votos em Cidade Pequena. Pra quem tá assistindo a novela que tá passando, é como se o Antenor tivesse virado a Amália, né? Mas eu já achei que ficou mais parecida com a Fia do Didi. Mas eu ainda prefiro a versão masculina. Porque será, né? É, bicha. Vamos pro próximo. Olha aqui. Luana Santana. Nome daquelas cantoras da década de 80, né? Que lançava o disco de vinil com o nome da música famosa estampada na frente. Luana Santana e seu sucesso. Meteoro da paixão. Mas olhando bem, ele tá parecendo aquela moça que faz maquiagem. Que ela se transforme em tudo quanto é tipo de gente. Mas se você prestar bem atenção, fubá, na verdade, tá pura a cara da Mayara Maraíza. Foi melhor que eu imaginei. É a terceira irmã, né? É a Mayara Maraíza e essa é a Maruã. A Maraluã. Eu não sei. Cala a boca. Pura a cara da Roberta Miranda quando era nova. Não, na verdade, tá parecendo a Cassandra da novela da Totalmente Demais. Gente, o Luan Santana de Mulher parece com todo mundo. Parece um pouco com a Larissa Manuela. Parece um pouco com a Bruna Louise. E se você forçar bem a vista, parece até com a Vi Tube. Vamos pro próximo. Gente, como o Cauã Reimondi ficou bonito. Ele já é bonito de homem, de mulher fica bonito do mesmo jeito. Olha, não tem pra onde um homem desse ficar feio? O tipo de homem que se você casar, você passa nervo a vida inteira de medo de levar chifre. Eu adoraria passar esse nervo. Acabou comigo, né? Eu não tenho o que falar. Vim aqui pra falar do defeito da turma. Onde que tem defeito aqui, gente do céu? Só se abrir a boca e não tiver dentro. Quem sou eu pra falar de dentro, entendeu? Os meus tá tudo caindo, queridos pais. Tá com cara daquelas meninas que até o sovaco, suado, tem cheiro gostoso. Será que existe? Eu imaginei uma menina assim agora. Não pode ser bonito desse jeito. Vamos pro próximo, que o Cauã Reimondi quis acabar com o meu vídeo agora, né? Será que eu sou senha? Ai, gente do céu, o que que mudou aqui? Jude de ação do Whindersson, gente do céu. Mas nem de mulher salvava. Olha, gente, pro lado do Cauã Reimondi pro Whindersson. É a mesma coisa de pular do carrossel pro trem fantasma. Não que eu tô falando mal. Mas, gente... Ficou a pura renesme lá do crepúsculo. Mudou de seis pra meia dúzia. Minha coisa de levantar da moita e agachar no mato. Pra você prestar, prestar bem atenção. Mesmo que que o aplicativo fez aqui. É só limpar a saturana dele. Ai, meu Deus. Ainda bem que o aplicativo não é pago, né? Se não, o Whindersson já podia pedir indenização. Podia ligar no serviço de atendimento ao consumidor e pedir o dinheiro de volta. Porque o dele não mudou. O Whindersson não adianta, não. Nem na outra reencarnação. Que ele vier mulher, não vai dar jeito na vida dele. Vamos pro próximo. Gente, o Felipe Neto ficou com a cara daquela menina. A que fazia a Emília. Lembra dela? Ele ficou com a cara daquelas meninas entojadas, né? Mas ficou bonito da gente. Na verdade, parece que só deixou o cabelo crescer. Que não mudou muita coisa. Aquelas meninas feministas, veganas, protetoras dos animais. Se bem que lembra um pouco também, gente. A irmã Juleide, lá do Facebook. A cara daquelas mulher que passava oferecendo panfletinho de Deus na frente aqui de casa. Antes de começar a pandemia. Sumiram essas mulheres também, né? Nunca vi nem notícia. Mas ficou bonita. Vamos pro próximo. Gente, acabaram com o Quinzé. Ai, tá pura aquela mulher lá que fazia o Lost. Ai, não lembro o nome dela. Mas tá igualzinho. Imagina, de Malvino, Salvador. Vai passar por causa do sotaque da minha cidade. Não ia ser Malvino, ia ser Marvina. Marvina, Salvador. É uma espécie de super heroína. Uma mulher que se candidata a vereadora. Descobre tudo a sua alcatrua. Leva até estapa na cara pra aprender a se enfiar em política. E nunca mais parece. Ele tá lembrando também? Azuleica da filha estampa. Não tá afumado o céu. Ai, meu Deus. Se o povo vira mulher, fica parecendo tudo no mundo. Vamos pro próximo aqui. Ó o Neymar, gente. Ficou a cara da Simone Simaria. Daqui a pouco tá cantando música fazendo nós chorar. Mas não tem uma menina antigamente da internet que aparecia com o Neymar? Era essa menina. Ai. Ficou a cara dessa menina, né, gente? Mas pelo menos ficou bonito, né, gente? Porque o bicho feio esse tar de Neymar não quer dizer que eu não casava com ele, querido. Na hora que ele abra a carteira, chega a brotar a beleza dele. Filha da puta. Ele olhasse pra mim e já tava batendo a porta do carro dele e falava vamos. Era puta. Vamos que hoje eu tô facinha. Ué, cuidado com o boloé. Só o nome que não ia ficar bonito, né? Imagina, Neymara. Existe jeito com esse nome de Neymara? Não vou nem falar mar porque depois vão falar que eu tô com preconceito com as Neymara aqui. Mas você não vê filha da Xuxa com o nome de Neymara, né? Imagina só que lindo. Neymara, vem almoçar. Neymara, vai limpar aquele quarto que tava aqui sassa. Só a franjinha que eu não gostei, tá com uma cara daquelas franjas de antigamente. Que eu sou da época que as meninas colocavam a testa assim na mesa pra franja ficar assim. E passavam o ferro assim, fubá do céu. Ficava esticadinho, igual os cabelos da Neymara. A marca da chapinha era Black Decker. Mas até que eu gostei, fubá. Ficou com cara de vendedora da Avon, daquelas que usa perfume bem doce. Vamos pro próximo. Ó o Kevinho, ficou a cara daquelas sapatão. Se você abusar, se descuidar, escanta até a mãe da gente. Ô raça. Eu sinto longe o cheiro de couro. Aí me sequer vinha, né? Mas se bater bem os olhos, ficou a cara da Nayara Azevedo, não ficou? Azevedo, sou a ex do seu atual... Nayara Azevedo. A gente tá risada, não fala direito. Tá a cara da foto do RG da Ana Maria Braga, da época que ela foi pedir emprego do notch a notch. Por a Hannah Montana quando cortou o cabelo. O Kevinho não mudou muito não. Acho que o aplicativo ficou com preguiça de editar. Ai, gente do céu. Vamos pro próximo. Gente, ó o Luciano Huck. A Nairobi também é diferente, né? Ai, meu Deus do céu. A cara da Regina Cazé. Meu Deus, não tem o que arrume, Luciano Huck, gente do céu. É você, satanás. Ai, chegou a dar curto-circuito no aplicativo e não conseguiu arrumar. Vocês vejam, gente, que o homem quando é feio, 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 nem como a mulher fica bonito. Só se pegar o cabelo e jogar pra frente, que nem essa mara do poço. Senão não passa batido. Tá a cara da Dani Calabresa, não tá? Isso aí ia sofrer de mulher, mas ia sofrer da vida que não tá escrito. Ia ser só choro e ranger de dente. A sorte que nasceu o homem. Ai, gente, depois desse eu vou parar por aqui. Gente, ai, ó, eu fiquei bonitinho até. Olha a minha foto que a gente ficou. Foi o Abner que mandou pra mim. Ele falou assim, olha que jeito que você fica. Eu gostei dele. Ele falou assim, ai, faça um vídeo. Tá eu aqui enfiado no YouTube fazendo, né? Vai lá no canal do Abner e agradeça a ele por ter dado a ideia desse vídeo pra mim, gente do céu. O Thiago Leifer nesse aplicativo deve ficar a cara da Mariana Chimenez, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham dado risada. Vocês viram, né? Que tem gente que fica bonito, mas tem gente que fica uma desgraça de frente também. Aqui vai ser feliz. Você tá lotado de vídeo pra vocês. Dê uma olhada, fuma do céu. Você te fica bastante. Traga mais gente pro canal. É muito importante que você faça isso. Traga a gente aqui, que nós somos uma milícia agora, viu? Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria, sorria sempre, fuma do céu. Nem que você não seja o estouro da beleza. Vai fazer o quê, né? Tchau, até o próximo vídeo.